Os golpistas usam fotos e internet para oferecer aluguel e enganar vítimas em Pato Branco e região. O núcleo dos corretores imobiliários da Associação Empresarial e a Delegacia Regional do Cresce já identificaram o golpe do falso imóvel. Nesse crime, o interessado em alugar uma casa anunciada é abordado pelo golpista que pede um depósito de um valor para garantir o negócio. Mas depois, a vítima descobre que foi enganada. O Delegado Regional do Cresce, Gilmar Arcari, deu algumas dicas para os consumidores realizarem negócios imobiliários de forma segura. Hoje nós temos nossas imobiliárias muito bem identificadas aqui, especialmente Pato Branco. As pessoas devem procurar uma imobiliária de sua confiança, ver bem com quem vai fazer o negócio. As pessoas estabelecidas já com certo tempo. É bem fácil de identificar. O que não pode é, muitas vezes, uma pessoa surgir do nada, oferecendo algum tipo de benefício num negócio, que isso não existe mais. Ninguém dá nada de graça para ninguém. As pessoas têm que entender que tudo tem o seu valor. E aí, às vezes, oferece alguma coisa facilitada, alguma coisa aí que a pessoa acha que vai ter um benefício grande. E, pelo contrário, vai ter um baita de um prejuízo, porque essa pessoa ou ela está irregular, o imóvel não é dela, ou ela não está autorizada para fazer essa transação, essa locação ou essa venda. O Cresce, que é o Conselho dos Corretores Imobiliários, tem recebido muitas reclamações de golpes que estão sendo aplicados no mercado. Todo mundo sai perdendo o proprietário do imóvel e também o locador, que muitas vezes acaba mandando dinheiro na conta dos golpistas. Para o corretor André Dietrich, do Núcleo dos Corretores Imobiliários, é preciso que as pessoas fiquem atentas para evitar novos golpes. Hoje, as imobiliárias e os corretores, eles seguem uma metodologia de trabalho. Elas estão alocadas, têm um endereço fixo. Os corretores apresentam a carteirinha do Cresce ativa. Lá tem a data de validade da carteirinha. Você pode ligar no Cresce para ver se esse é um profissional habilitado. E é a maneira mais segura. É um pouco mais burocrático, mas a burocracia existe para dar segurança na realidade, tanto para o locador locatário e para as imobiliárias que fazem as remediações.